O homicídio foi no Jardim Ipanema, em Trindade. José Diego de Oliveira tinha 29 anos. Segundo testemunhas, ele estava nesse bar que costumava frequentar, quando um homem encapuzado chegou a pé e disparou mais de 10 tiros contra Diego e fugiu. Os motivos do crime ainda serão investigados pela Polícia Civil, mas a suspeita é que tenha sido uma execução planejada. A mulher dele esteve no local e recebeu o consolo de familiares. O casal estava de viagem marcada para o Mato Grosso, onde ficariam na casa dos pais de Diego. Nós íamos para o Mato Grosso. Eu e ele, dia 15, agora ele ia tirar a gaiola da perna, porque ele sofreu um acidente. E agora ele está caindo no chão. O local foi isolado e a Polícia Técnico-Científica fez a análise da cena do crime. Segundo a perícia, foram encontradas no local 13 cápsulas de pistola 9mm, que é uma arma de uso restrito da polícia.